No quilômetro 167 da BR-050, em Uberaba, uma batida entre uma carreta e um ônibus de turismo deixou pelo menos cinco pessoas feridas na madrugada de domingo. De acordo com os bombeiros, o coletivo saiu de Goiás, com destino a São Paulo, com 42 passageiros, e bateu na traseira do outro veículo. Os feridos eram ocupantes do ônibus. O final de semana foi marcado ainda por outros acidentes que cortam rodovias aqui da região. Houve acidente também na área urbana de Uberlândia. No quilômetro 285 da MGC 452, em Perdizes, uma colisão entre um carro de passeio e um caminhão causou a morte de uma mulher de 46 anos e uma adolescente de 17. As vítimas estavam no carro e o motorista do caminhão não ficou ferido. A batida frontal teria ocorrido durante uma ultrapassagem. Na tarde de domingo, um carro capotou após o condutor perder o controle da direção. Na BR-364, em Itapajipe, a vítima foi arremessada para fora e morreu. Na BR-364, também em Itapajipe, um carro bateu na traseira de um caminhão. No veículo estavam quatro ocupantes, sendo dois adultos e duas crianças, uma de cinco anos e a outra de um ano e sete meses. A de cinco anos precisou ser transferida para Uberlândia e os demais foram levados para o PAN de Campina Verde. Já na área urbana de Uberlândia, um acidente terminou em confusão. Foi no bairro Mansur. Acabou de acontecer aqui, o carro bateu aí, veio loucão de lá, bateu no golzinho ali, bateu no poste aqui, se não fosse o poste tinha derrubado minha moto aqui. Se acertar de minha moto, ele deu para o menino ali. Toma, toma. Corre não, Zé, corre não. Corre não. Olha lá, olha. Eita. Desmolta a boca. Pegou. Pegou. Deu. Bom, obrigado. Amor, vamos embora. Vamos embora, amor. 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 Amor.